Esse vídeo é um oferecimento da Atual Estúdio, os melhores e mais profissionais do website para sua empresa ou comércio eletrônico, com seguros painéis administrativos, logos para sua empresa e sites completos. Para você que tem seu servidor de Laninhas 2, você confere na descrição do vídeo. Atual Estúdio Uma descoberta incrível em uma das luas de Saturno, leva uma força de humanos a um planeta quebrado e destroçado nos confins do universo. Existe uma fonte de energia chamada Aleph, que concede o poder supremo a quem as controla. Desenvolvido de forma independente pela empresa espanhola Mercury Steam, e eu tenho certeza que este nome não te soará estranho se você jogou a magnífica série Castlevania Lords of Shadow ou Tenebroso Mundo de Clive Barker Jericó. Títulos estes memoráveis da Mercury Steam Então, quando eu tive a chance de soltar para o beta fechado do seu último título, Riders of the Broken Planet, eu sabia, não posso perder essa. A jogabilidade ocorre dentro de uma série de missões, em que os jogadores são agrupados por meio de um matchmark. Cada jogo coloca jogadores em 4 vs 1, uma espécie de missões assimétricas multiplayer. A equipe com 4 jogadores, conhecida como Othriders, trabalham em conjunto contra o antagonista inimigo e o grupo de acompanhantes inimigos controlados pela IA, enquanto você e seu grupo tentam completar vários objetivos. Ao selecionar uma missão, os jogadores podem escolher qual o tipo de jogador e sua especialidade, com missões antagonistas ou separada das missões Riders. Uma vez que sua escolha é feita, você segue em uma tela de seleção de personagem. Além de suas armas únicas, cada personagem possui um conjunto de habilidades que podem ser trocadas para ajudar a construir um personagem que se encaixa ao seu estilo de jogo. Com muitas opções disponíveis, é justo dizer que com apenas 5 jogadores em cada partida, você provavelmente vai acabar com um personagem semi-único. Quando você entrar em um jogo, é claro, cada personagem possuindo recursos muito diferentes. As habilidades que você escolherá dependerão de sua escolha. Tem dois jogos de personagem, muitas vezes o APPersão de sua escolha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This is the place. If our intel is correct, they've got what you're looking for there. I'll stay within transmission distance. Salve aí galeria BR, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Mastigo. Mastigo Atoli chegando junto e trazendo pra vocês Hiders of the Broken Planets, espero que você tenha curtido aí o trailer, o prólogo do jogo, mas segura aí que eu vou depois da via tacar com mais algumas pequenas informações aí pra vocês. Mastigo Atoli Mercury Steam, pelo convite aqui no canal, eu já tenho o jogo, eu já sou beta do Hiders, já tenho já uns 4 meses, mas aí você me pergunta, pô, mas você não trouxe gameplay antes por quê? Simples, os contas de beta aconteciam sábados e domingos, da manhã até uma certa hora da tarde. Quando eu me lembrava de gravar alguma coisa, já estava fechado. E outra, parece que o pessoal da Mercury Steam não deu muitas quejas. Com isso, eu não encontrava partida online pra vocês, o mais importante é trazer o modo online, é o modo cooperativo. Mas enfim pessoal, espero que a gente já consiga alguma coisa. Quando a gente entrar no menu, a gente pode, eu posso mostrar pra vocês aí já, cada personagem. Lembrando pessoal, que está tudo em português, está tudo traduzido, dá pra você jogar com o seu joystick, olha aí ó. Entendeu? Dá pra você jogar com o seu joystick. O jogo sai para Playstation 4, Xbox One e no PC pela Steam Free to Play. Eu estou detectando a atividade perto, seja cuidadoso, gringo. Ah, pulei errado, opa, quase. Mirar e atirar, pano. Eu suggesto flanquear esse inimigo. Agora, eliminar ele em uma praia! Você pode usar a arma que você vai pegar dele. Segundo as mapas, você precisa entrar pela porta principal. Os guardas são meio loucos, mas eles não abrem se eles não conseguem ver você mais. Presione CTRL. Nessa posição, você está fora de âmbito de suas câmeras. Estou lá por um pouco. Eu não consigo ver eles. Eu acho que nós nos preocupamos de eles. Vamos lá e procurar. Eles são todos os seus, e eles deixaram a porta aberta. Dizem o que você sabe. E vamos lá. Essa missão aí, pessoal, é pra resgatar um cara bem doido aí. Como você pode ver, um fogo pode ser visto através das paredes. O Olif flui em você também. Use seu Olif meter para monitorar sua atividade no seu corpo. E aprende como permanecer indetetível. Há interferência. Onde você vai? Ah, caralho! Tem mole! Pega ele! Pega ele, véi! Ah! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Essas cinemáticas são incríveis, cara! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega o coletivo publicando. Pega! Pega ele. Bem, onde está ele? Eles estão tomando. Ate a equipe, muda o plano. É, guardando os servidores aí. É, mudou a cara aqui. Bom, pessoal, como todo jogo free to play, de alguma forma, ele tem que ganhar alguma coisa. Já está aqui, ó. Comprar agora. Então, deve sair muita missãozinha, ou skin, ou... Enfim, um monte de coisa que você deva comprar fora a parte. Mas o jogo em si é free to play, tá? Então, tem muitas coisas aqui em breve. Olha aí. Fúria War Dog. Traição de Hades. Várias, várias... Missões com o seu próprio storyline. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá, eu já estou no modo para poder jogar com outras pessoas. Essa aqui é a missão antagonista. Onde você joga... Esse antagonista... Ah, está até aqui. Está até aqui. Eu consegui voltar ao menu anterior. Aquela missão antagonista, né? Diz que é um... Um demônio espacial que toma forma de um Raider para querer ficar fazendo eles lutarem entre si. Então, pessoal, vamos dar uma conferida aqui nos Raiders. Lembrando que eu não tenho todos eles habilitados, certo? Só tenho sorte que eu só tenho aqui o Constantino, a Alicia. Está aqui o Harek, que é o líder dos Raiders. Então, são personagens que eles são, tipo, grandes. São robustos, entendeu? Gostei muito da... Da forma que eles foram desenhados, cara. Esse cara meio que parece com o Raider do... Metal Gear lhe lembra um pouco o Raider. Cada personagem tem a sua especialidade. No caso do Harek, ele é um Sniper. Cartas, cartas, cartas. Cartas, cartas, cartas. 2,4. Posso reclutar ela? O que é o Raider do helado. Ative aqui. Posso reclutar ela? Tá, Marcos! Eu pego a Capacsn. Não tem o limite. O que é o Raider do Helder da Saúde? Tá! Eu pego aqui. Um pecado. Tem o X. eles são personagens, sabe, grandes que ocupam até um certo tamanho considerável na tela, a Shai, acho que não tem ponto suficiente para habilitar a Alicia, ela é bem feia mas olha o tamanho da mulher, o tamanho da mulher eu digo assim o desenho dela viu pessoal, pelo amor de Deus, eu posso dar uma olha aqui não, porque senão já sabe, né, a cara da criatura tá aqui o Lycus Dian, pela cara dele né pessoal, já dá para perceber que o cara é bem doido, ele não é flor que se cheire, mas ele faz parte dos riders que Lycus Dian, o Hans cara do homem ela vai ter trazido esse jogo para vocês pessoal, uns quatro meses atrás, três meses atrás, mas eu não consegui, é, quando chegava segunda-feira que eu, ah meu Deus, esqueci de gravar o vídeo o Beto, a senhora sabe de domingo, de manhã até uma hora, até um certo horário da tarde, aí quando eu me dava, me lembrava já estava fechado e foi assim, e eu não conseguia pegar partida online e o Constantin e claro pessoal, com o tempo aí, vários riders vão ser lançados, claro, não tenham dúvidas disso tá aí pessoal, personagens, os riders, por enquanto ainda que eu tenho disponível, apresentados aí para vocês Liga dos Antagonistas Liga dos Antagonistas, Aventura, Universo, Configurações Lembrando, Playstation 4, Xbox One e pro APC pela Steam Prólogo nós já fizemos é velho, tem que comprar o bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora ver se a gente acha alguém para dar continuidade na Vamos lá, vamos jogar online aqui, pessoal Coisa que eu não conseguia No Closet Beta Olha a quantidade, como eu falei, pessoal Olha a quantidade de Raiders Que vão surgir com o tempo Olha a quantidade de Raiders Prepara-se para apanhar feio Bom, alguém cortou a cena, viu, pessoal Não tive como mostrar para vocês Mas é claro que o pessoal não vai querer assistir até o final Desculpa aí pelos bocejos, pessoal Bom, eu como bom o Sniper Bom, eu como bom o Sniper Filhos de uma rameira Cuidado, eu como bom o Sniper Cuidado, se concentra o fogo no inimigo que está atingindo a Likus Põe atenção, atendem os engenheiros para parar o crenço de overhead. Põe atenção, atendem os engenheiros, atendem a reativação. Então pessoal, missão cooperativa aqui no Riders of the Broken Planet. Vai sair muita missão. Vai ter... Ah, nas costas. Olha aqui, olha aqui. Esse aí é o antagonista. Carai! Esse cara aí é o antagonista, velho. Ou seja, ele é um dos Riders, só que jogando contra a gente. Agora resta saber... Um bom tiro. Um bom tiro. Um bom tiro. Um bom tiro. Pegue ele. Eu cheguei lá! Ah, não vi ele! Olha aí! E ele é bem forte, cara! Ah! Aí É, compadre, você não conseguiu É, mas o antagonista Ele foi feito pra derrubar mesmo É bem forte Então, pessoal, isso aqui é uma das primeiras missões Ainda continua, não para Vocês podem ver que não para Ah, velho Ah, velho Socorro Ah Agora no bem No bem de modo hard agora O ataque em milho tem que ser feito Bem de perto Agora a questão O antagonista também aparece aqui Pra atrapalhar, acho que sim, né? Oh Aí Oxi O antagonista aqui vinha da puta Oh Porra Ele segura uma porrada só, cara Se não me engano É pra agarrar Isso É pra agarrar Olha lá o safado lá Ah Ele me pegou primeiro, velho Uma vida só Caraca Perreio o cheiro, porra Perreio o cheiro, porra Ah Bem de fato Estou aqui agora com o teu chão Aí Resitamos Dezesseis vidas Agora Você tem que atirar lá nos Ah, coé Sinistro, cara Galerinha, super show de bola Mais um gameplay aí Mais um jogo Sendo aí Apresentado pra vocês aí Espero que vocês gostem Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixar seu like Comentar Tem que atirar na nave, véi Mas a galera tem que dar cobertura Porque os caras podem chegar aí E eu Aê Bom galerão, véi Ih, me ferrei Olha a gente chegando E aí Ou seja, o pessoal tá atirando Tem que dar cobertura Tem que dar cobertura Tem que dar Toma Tirão na cabeça do antagonista Aê Olha aqui, o cara tá no canhão aqui Tem que dar cobertura pra ele, véi Olha aqui Olha aqui Ah, me pegou, véi Não consegui agarrar ele uma vez Detalhe, o antagonista É um player, viu pessoal É um player Não consegui agarrar ele uma vez Caceta Se não explodir o bagulho, velho Tem que explodir Tem que destruir Tem que destruir Tem que destruir Ah, velho Tem que destruir As naves que estão ao redor Olha aí Há um soldado de elite ali! Coloque o Aleph longe de eles o mais rápido possível e sobrevive o reator! Os grandes são para mim! Os grandes são? O que é isso? 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 O que é isso?